Você tá na... Onde você tá? Tô passando perto de uma ponte aqui Ah, peraí, tô chegando pra mim na ponte Ó, e tem um brother aqui, ó Hello, man Nossa, tem um urso aqui, véi Hello, man Can you hear me? Oh, chega aí, chega aí, tem um maluco aqui Can you hear me? Tô dando paulada, né Ah, ele acertou Ah, me acertou de novo Nossa, é mó zoeira acertar assim, mano Ah, caralho, me acertou de novo Ah, caralho, me acertou de novo Nossa, ele tá me acertando Nossa, velho Não vai morrer, pô Ah, eu te matei Foi eu que te matei? Matei ele, então, hein Puta, que bosta G8 Onde você tá mesmo? G7 Tchau, tchau Tchau, tchau